A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua Ó como é que você me deixou Tô morando na rua Não toordu o que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cigana A cigana voltou pra vendana Caiu no vidro da merdona, agora Sem carro, sem cara, sem grana Fulana falou pra cigana A cigana voltou pra vendana Caiu no vidro da merdona, agora Sem carro, sem statt, sem grana Fulana falou pra cigana A ciclista não contando me dando Caiu, duvidou na minha dona agora Sem carro, sem carro, sem carro Deu meia-nottinha, só quero curtir Mas eu sou casa do minha mente e fica assim Putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir De pior na 17 eu vi uma estrela cadente Eu fechei meu olho, pedi um presente E de papirão, bateco, 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 bateco Pau no seu dente De papirão, bateco, 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 bateco Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do minha, mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Legenda Adriana Zanotto